Em meio às guerras espirituais que você está vivendo, enquanto muitas vezes você tenta acreditar que você consegue sozinho, você consegue sozinha, o Senhor te diz na sua palavra que você não consegue caminhar sem Ele, que você precisa da presença dEle, que você precisa de ajuda, que você precisa da companhia do Senhor. Eu olho aqui a palavra de Deus lá em Marcos, no capítulo 10, o versículo de número 51. E eu quero mostrar a você como o meu Deus, como o nosso Deus, o teu Deus, Ele está disposto a te ajudar. E às vezes a gente até olha assim para a nossa insignificância, para o nosso tamanho, e a gente até... A nossa limitação diz, mas como pode um Deus tão grande se importar com alguém tão pequeno como eu? Como pode o Senhor do Universo, o Rei dos Reis, o Criador, se importar comigo? E aí eu quero olhar aqui nessa palavra e refletir sobre o grande amor de Deus e como Ele se importa com o mais pobre e desprezado homem. E eu quero ir aqui na história de Bartimeu. Deixa eu ler Marcos 10, 51. O que queres que eu te faça? Perguntou-lhe Jesus. O cego respondeu, Mestre, eu, eu quero ver. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Nós aprendemos aqui, amado, amada do Senhor, acerca da disposição do Senhor, como Ele se interessa pelo pobre, pelo desprezível, pelo limitado, pelo menos capaz, menos influente. E Ele ainda vai lá e oferece a opção daquele escanteado pela sociedade pedir o que Ele deseja pedir. Aleluia! Essa palavra é para você que acha que Deus não está se importando. Você que, mesmo inconscientemente, acha assim, tem tanta gente importante para Deus dar importância nessa terra. Deus está dizendo assim, olha, eu me importo com você. Eu tenho olhado o teu choro. Eu tenho olhado a tua angústia. Eu tenho visto o que se passa na tua cabeça. Eu tenho acompanhado todas as tuas limitações. E como você se sente incapaz diante dos grandes desafios que a vida te traz. Eu tenho acompanhado a tua cegueira, seja ela espiritual, emocional ou até física. Mas eu olho aqui e vejo o Senhor Jesus, o Filho de Deus, parando, parando a multidão que acompanhava Ele para atender o clamor. Para atender o clamor de um cego, de um homem esquecido pela sociedade, de um homem escanteado, de um homem que ninguém se importava com Ele. Lá em Marcos, no capítulo 10, a partir do 46, deixa eu ler aqui para você. Então chegaram a Jericó, quando Jesus e os seus discípulos, juntamente com uma grande multidão, estavam saindo da cidade. O Filho de Timeu, Bartimeu, que era cego, estava sentado à beira do caminho, pedindo esmolas. Quando ouviu que era Jesus de Nazaré, começou a gritar, Jesus, Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Muitos os repreendiam, para que ficasse quieto, mas Ele gritava ainda mais, Jesus, Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus, nesse momento, parou e disse, chamem-no. E chamaram o cego. Ânimo, levante-se. Ele o está chamando. Amado ou amada do Senhor, o cego Bartimeu, é a posição, em que nós, nos colocamos diante de Deus. Cego, mendigo, assentados à beira do caminho, e nós precisamos dessa compaixão e sabemos que podemos contar com ela. A compaixão do nosso Senhor. Porque essa é a nossa condição, não somos nada. A nossa condição é de extremamente dependentes da sua graça, do seu favor. Eu olho aqui para Bartimeu e vejo que ele era um homem que dependia dos outros. E ele tinha uma esperança muito grande, a esperança de um dia ser curado, de um dia poder enxergar. Ele já ouvia, já tinha ouvido alguma vez falar de Cristo Jesus. Ele sabia que Jesus curava, curava os cegos, que realizava muitos milagres. E um dia, aquele encontro, ele aconteceu. O Senhor passou pelo caminho onde Bartimeu ali se encontrava. E aquele homem não perdeu a oportunidade de clamar. Aquele homem gritou desesperadamente, ei, não perca a oportunidade de buscar o favor de Deus. não perca a oportunidade de clamar ao Senhor, de interceder pelos seus, de interceder pela sua casa, pela sua família, de pedir ao Senhor que trabalhe por você. Interessante que as pessoas pediram aqui que ele ficasse quieto. mas quanto mais as pessoas pediam a ele que ele ficasse quieto, quanto mais as pessoas repreendiam. Está aqui no versículo de número 48. Mas ele gritava ainda mais. É uma lição aqui que eu tiro para a minha vida. quanto mais as lutas se levantam, quanto mais os inimigos tentam fazer você parar. Quanto mais as dificuldades da vida, as pressões lhe sobrevenham, mais você deve chegar mais perto de Deus. mais você deve interceder, mais você deve clamar, mais você deve gritar ainda mais alto, como disse aqui a palavra do Senhor em relação a Batimeu. Ele não olhou as dificuldades. Ele podia ali, no seu sentimento de inferioridade diante dos gritos, de repressão daqueles homens, te cala, Batimeu. Fica quieto no teu canto. Tu é cego até hoje. Não é agora que a tua história vai mudar. Tu vai morrer cego, Batimeu. Batimeu disse assim, eu não desisto do meu milagre, eu não desisto da minha vitória. Eu não desisto. Cala a boca, Batimeu. Aleluia. Ei, os calabocas que você recebe nessa vida, eles devem lhe impulsionar a gritar ainda mais alto. Você está entendendo o que Deus está falando com você, o que Deus está falando para você nesta manhã. Quanto mais lhe apertarem, quanto mais tentarem lhe diminuir, quanto mais lhe colocarem no canto da parede, quanto mais mandarem você se calar e ficar no seu canto, mais você deve se levantar e dizer, não, eu sei em quem eu tenho crido e eu sei que um dia ele se levantará ao meu favor. Ah, eu vejo aqui, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Jesus chamando ele e agora ele vai ao encontro do mestre e eu imagino um batimeu ele escutando a voz de Jesus pela primeira vez, a voz de Jesus, uma voz cheia de misericórdia, cheia de autoridade e aí Jesus responde o que é que ele quer. Escuta aqui, você que está me ouvindo nesta manhã na Rádio Nova de Paz, você que está no YouTube nos assistindo, nos acompanhando, olha a importância que Jesus dá para aquele homem e ele até pergunta o que é que você quer que eu te faça? No coração daquele cego, eu imagino que naquele momento se enche de alegria e de temor ao mesmo tempo e agora pela fé ele começa a enxergar pela primeira vez, ele vê o rosto de Jesus, ele vê as pessoas quais ao seu redor e ali amado, amada do Senhor, ele recebe o seu milagre. Amado, minha amada, nós também somos cegos, nós vivemos preocupados com os nossos caprichos, vivemos preocupados com as coisinhas com as coisinhas pequenininhas daqui e não conseguimos enxergar verdadeiramente o que é importante. Entenda o que esta palavra está falando com você no dia de hoje. nos preocupamos nos preocupamos tanto com as coisas menos importantes, nos preocupamos tanto com os detalhes, nos preocupamos tanto com picuinhas, nos preocupamos tanto com as nossas redes sociais, com o nosso perfil no Facebook, no Instagram, nos preocupamos tanto com aquela fofoquinha, com aquela palavrinha contrária e olha, o Senhor Jesus hoje está te perguntando o que queres que eu te faça? Responda como o cego Bartimeu, eu quero enxergar, eu quero ver. Senhor, eu quero ver o que verdadeiramente é importante, eu quero me libertar do superficial, do artificial. O fato é que Deus, Ele está olhando para nós e Ele pergunta a você qual o teu pedido? Você está precisando de quê? De uma cura? O Senhor Deus é todo poderoso e Ele pode fazer infinitamente mais do que tudo aquilo que você pede. Eu vejo, amada, amado do Senhor, o Senhor Jesus não só parando para atender aquele cego, mas Ele mostrando na sua palavra como Ele se importa. Lá em Gênesis no capítulo 21, eu vejo o Senhor mostrando como Ele se importa, Ele parando para atender o clamor de um menino e de uma mãe aflita lá no deserto. A Bíblia mostra lá em Gênesis 21, 15 ao 18, quando acabou a água da vasilha, ela deixou o menino debaixo de um arbusto e foi sentar-se perto dali, à distância de um tiro de flecha porque pensou não posso ver o menino morrer. Então sentado ali perto começou a chorar e Deus ouviu o choro do menino. e o anjo de Deus do céu chamou H e lhe disse o que aflige H? Não tenha medo, Deus ouviu o menino chorar lá onde você o deixou. Levante o menino e tome-o pela mão porque dele farei um grande povo. Deus se importa com você. Deus, Ele ouve o choro do menino. Deus, Ele se importa com o choro do menino. Deus, Ele está atento ao choro do menino. Ele diz lá no Salmo cinquenta e quinze Invoca-me no dia da angústia e eu te livrarei e tu me glorificarás. No Salmo trinta e quatro e verso seis está escrito Clamou este aflito ou este pobre em outras traduções e o Senhor o ouviu e o livrou de todas as suas tribulações. Aleluia! E eu vejo o Senhor dando direito a Bartimeu aqui a pedir o que queres que eu te faça. O Senhor Ele nos dá essa opção de nós pedirmos o que nós desejamos. Certa vez o Senhor vai até Salomão e diz Salomão o que você quer? Aí Salomão diz Senhor eu quero sabedoria olha um Deus que Ele sabe olhar para os nossos sentimentos um Deus que sabe olhar lá no mais profundo no escondido e pergunta o que é que você quer que eu te faça Salomão responde sabedoria ele diz ok Salomão como tu não pedisse bens nem riqueza mas pedisse sabedoria eu vou te dar uma porção uma porção de sabedoria incrível e não só sabedoria para você governar mas também honra riquezas aleluia aleluia e nós vemos a sabedoria de Salomão nas sagradas escrituras lá no livro de provérbios e aqui está um homem cego assentado à beira do caminho desprezado pela sociedade revelando o que ele precisava mestre eu quero ver eu quero ver e o Senhor diz recupera a tua vista tua fé te salvou aleluia aleluia meu amado minha amada eu quero orar com você nesta manhã nós vamos orar juntos aqui chegamos às nove horas em ponto momento de oração mas eu quero ler aqui mais um versículo lá em João no capítulo de número 14 13 14 o Senhor Jesus ele dizia eu farei o que vocês pedirem em meu nome para que o Pai seja glorificado no Filho o que vocês pedirem em meu nome eu farei o Senhor mostra na sua palavra como ele está atento ao nosso clamor ele atendeu o clamor de Salomão o pedido de Salomão perguntou a Salomão o que você quer que eu te faça Salomão respondeu ele perguntou ao cego Bartimeu Bartimeu respondeu Senhor eu quero ver e hoje o Senhor pergunta a você o que você quer que eu te faça e eu quero aqui que você faça o pedido de oração imagine nesta manhã o próprio Deus ele perguntando a você o que você quer você quer sabedoria eu te dou você quer cura divina eu tenho para ofertar você quer graça quer poder quer capacitação quer unção quer ousadia quer dons o que queres que eu te faça